12 dias de clamor para 12 meses de benção A Igreja O Brasil para Cristo do Residencial Paquetá Convida você e a sua família para participarem de 12 dias de clamor para 12 meses de benção Serão 12 dias ministrantes e levitas trazendo uma mensagem especial do Senhor para a sua vida Venha conosco, avivamento, o fogo jamais se apagará De 4 a 15 de janeiro, 12 dias de clamor para 12 meses de benção Pastores Presidente, Marcio Pereira e Rainilda Pastores Local, Irineu e Inês A Igreja O Brasil para Cristo do Residencial Paquetá Situada na Rua Principal, Bloco 7, Quadra B Vem conosco, Igreja O Brasil para Cristo 12 dias de clamor para 12 meses de benção De 4 a 15 de janeiro, às 19 horas Igreja O Brasil para Cristo Nessa família, você tem lugar Vem clamar conosco O Brasil para Cristo